Major Juliano André Amaral Assumo o comando do 36º Batalhão de Polícia Militar Apresentação à autoridade que presidiu o arco Tenente-Coronel Cristine se apresentando, entregando o comando do 36º PT Obrigada por seu trabalho, por sua saúde Obrigada, senhor Obrigada Major Juliano, como que assumiu o comando do 36º Batalhão de Polícia Militar Obrigada Sucesso, com a sorte, sucesso, boa missão Obrigada Solicitamos aos oficiais que retornem ao seu lugar Obrigada 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 Obrigada